Fala, galera! Jimmy Ogro aqui. Quem gosta de Bloody Mary aí? Pois é, não vai ser o drink dessa vez, vai ser o hambúrguer. Maionese de aipo, um molho de tomate que fica pronto em 5 minutos. Picância, delícia. Faz a receita aí. Vamos começar pela maionese. Cortando os talos de aipo em pedaços pequenos, cobre com um copo de leite, sal e aquele leve toque de pimenta do reino. Bate na primeira velocidade e acrescentamos o óleo de milho em fio até armar a maionese. Agora os tomates. Cortando em rodelas grossas, fio generoso de azeite na frigideira quente. Colocamos as fatias para dourar, sal e pimenta do reino e deixando o fogo até ficarem dessa cor. Gotas de tabasco e molho inglês a gosto e amassamos os tomates para virar um molho rústico. Agora moldar a carne moída para ficar um dedo mais largo que o pão de hambúrguer. Levamos para a frigideira quente com fio de azeite, sal e pimenta do reino para realçar o sabor. Douramos o primeiro lado, viramos o hambúrguer e colocamos duas fatias de queijo por cima de cada um. Um gole d'água no fundo da frigideira e cobrimos para abraçar. Cortamos os pães no meio. Olha esse queijo derretido de capa de revista. Um pedaço de manteiga na frigideira quente e selamos a parte interna dos pães até ficarem dourados. Para montar, maonese de aipo na base, a carne com queijo derretido, o nosso molho Bloody Mary por cima e tampo sanduíche. Daí é só fotografar, publicar, me marcar e também o Zona Sul e comer, é claro. O Zona Sul e comer, é claro.